Ai, meu Deus! Eu não tô acreditando como pode uma coisa dessa! O mundo inteiro virou de gelo! Isso deve ter sido obra de algum super vilão elementar! Hã? Bela aí! Bela aí! Volta aqui, volta aqui, volta aqui! Ai, seu canalha! Foi você que fez isso com o mundo? Ai, 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 ai! Ai, eu caí! Ai, eu caí! Ai, bem feito, seu espeltinho! Não, não! Será você? Você é igual a mim, só que de fogo? Eu boto fogo em tudo! Nossa! Você bota fogo em tudo, seu maluco! Você sabe quem transformou o mundo nesse negócio todo de gelo? É! Você tá vendo que eu não fui, né? Porque eu sou do fogo! É verdade! Mas e agora? O que a gente vai fazer pra descobrir quem foi o Lázaro Lento que fez isso com o planeta? Tenho uma ideia! Tem eu de fogo, tem você que é o normal, o Bocó, então deve ter um de gelo! É verdade! Galera, isso tá muito estranho! Será que a gente vai conseguir encontrar os bebês-aranha elemental de gelo e de terra? Porque o de fogo já tá aqui na nossa frente! Já vai deixando o seu joinha e bora ver essa aventura! Ai, tá bom! O bebê de fogo! Vamos encontrar o bebê gelo! Vamos pegá-lo nesse helicóptero que apareceu milagrosamente aqui! É vermelho! Ele é vermelho! Ele é seu! Ai, tá batendo! Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado! Desculpa, bebê de fogo! Eu não sei pilotar helicópteros! Bebê de fogo? Bebê de fogo? Bebê de fogo aqui embaixo! Você tá na rua? Aqui, meu amigo! É claro de você, Bocózinho! Oi, bebê de fogo! E agora, vocês não têm helicóptero! Você sabe dirigir carro? Hum... Eu aprendi com meu papai de fogo! Então vamos procurar um veículo pra gente dirigir! Porque o bebê ou minha lenha de gelo deve estar em algum lugar gelado! Já sei! O quê? Ele deve estar lá no frigolífico! Olha só tudo que eu fiz sozinho! Os meus superpoderes! Eu sou incrível demais, meu irmão! Olha só tudo congelado! E quer saber? Ninguém vai desmanchar isso! Não vai existir nenhuma criança elemental que vai impedir o meu poder! Eu sou o melhor! Eu sou o invencível! Eu sou o mais forte! Bebê de fogo! Chegamos aqui na Raven! Que é o frigolífico da cidade! Eu já tô sentindo frio! Joga aqui! Deve ser porque você é de fogo, Carla! Você deve sentir... Eu tô com frio! Pula que você se esquenta! Pula que você se esquenta! Minha mãe sempre fala isso! Pula que você se esquenta! Pula! Pula que você se esquenta! Pula que você se esquenta! Olha! Temos que entrar com muita calma! Calma! Vamos entrar com muita calma e tranquilidade! Eu já vou... Eu vou te meter fogo, sua bandida! Bruxinha! Vamos procurar... Bruxinha! Aonde que tá o elemental de gelo? Super Xandão sempre fala... Não se fofa com bruxinha! Bebê, bebê, bebê! Bebê, bebê! Bebê, bebê! Olha pra mim! Se tem um elemental de gelo, deve ter mais algum elemental de outro elemento, tipo vento, raio ou natureza! Nato o quê? Natureza! Natureza! Gostei! É! Então, a gente vai ter que descobrir isso também! Mas vamos em busca do de gelo, que é o mais importante pra reverter essa maldição que aconteceu no planeta Terra! Sim! Eu tô sentindo que cada vez tá ficando mais frio! Vamos espionar ele! Vamos espionar! Vamos espionar! 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 Oxi, ele tá ali! Ele tá ali debaixo! Vamos ver o que ele vai falar! Vamos ver aqui! Desculpe, bebê de fogo! Desculpe, bebê de fogo! Meu Deus! Toda essa área já está congelada! Só que o meu plano é congelar o planeta inteiro! E ninguém vai me impedir! Nem viu fogo! Ele nem viu fogo! Ela é cego! O que é isso? Fogo! Eu detesto fogo! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Você está derretido em nome da lei! Quem são vocês perto de mim, meu irmão? Calma aí! Vocês estão afim de me desafiar? Olha só, bebê de gelo Eu vim aqui, tranquilo Pra perguntar, por favor Você não pode tirar essa maldição do mundo Porque tá tudo congelado Ah, deixa eu pensar Deixa eu pensar aqui A minha cabecinha Hum, deixa eu ver Eu acho que não O bicho de gelo tira fogo Não faz sentido algum Ah, ah Vamos derrotar ele Vamos derrotar ele Toma, toma, ele vai cair no chão Ele vai cair no chão Último soco Toma Pronto, derrotamos esse lá Oxi Oxi, aí, caiu Pronto, seu gelado Quem mandou você fazer isso? Quem mandou você fazer isso? Quem mandou você fazer isso? Se você dizer que foi o da natureza Ele vai ver Sim, foi ele que pediu pra mim fazer isso E agora eu estou vendo Meu Deus Parece que ele desmaiou Vamos chamar as autoridades pra levar pro hospital Pra ele ficar bem depois Mas enquanto isso Vamos atrás do bebê elemental da natureza Sim Eu acho que esse bebê da natureza não é flor que se cheire Ah, cuidado, você caiu, seu maluco Nossa, que não dói Tá, olha só Aqui é a única área do mapa que não foi afetada pelo gelo Eu acho que essa é a casa do bebê aranha da natureza Porque ele tem uma plantação de coisas ali Sim, olha lá Já tem pessoas querendo as plantações dele Olha, tem dois ciclistas Hum, vamos dar uma olhada Ali tem as vagas de pessoas deficientes de cadeiras de rodas Mas eu não tô vendo ninguém por aqui Na frente da casa onde tem uma placa Aqui, deixa eu dar uma olhada Ninguém por aqui Eu vi alguma coisa lá Se morfentando perto da churrasqueira Perto da churrasqueira? Vamos, vamos, vamos ruxar Vamos ruxar, vamos ruxar Vamos ver, vamos ruxar Alguma coisa ocorreu Alguma coisa ocorreu Corre, corre, corre Onde é que é a churrasqueira? Aí, vai reto aí Reto, 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 reto Entra direita Direita aqui Ah, ele tá ali Ali ele, falei? Aí, minha filhosa Toma essa Que isso nem vai perguntar nada Ele já sai Toma que frio, não vai perguntar nada Ele já sai Ele já sai Não pergunta nada Faz arrepia, faz arrepia Antes, maluco Pega ele, pega ele Pega ele, pega ele Pega ele O que você quer? O que você quer? Aqui, aqui, aqui Eles estão invadindo a minha casa Toma Nossa Ah, maluco Bebê da natureza Não faz isso O mundo inteiro Tá virando de gelo Você Você saboteou O copo Do bebê aranha de gelo Pra ele transformar O mundo inteiro Num mundo gelado Sim, sim, sim Fica de fogo Não, 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 não Eu sou o equilíbrio Eu fui enviado pra ajudar Nós três temos que ser amigos Você Você de fogo Deve ficar na área mais quente da cidade A área dos vulcões O de gelo Deve ficar no frigorífico Para manter as pessoas com alimentos bem Bem conservados E você de natureza Deve ficar nas plantações Pra que as plantas floresçam E eu devo dominar tudo E salvar os indefesos Obrigado, pessoal Até a próxima E aí